Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje eu vou fazer ideias incríveis usando garrafas de vidro. Isso mesmo, materiais que iriam para o lixo iriam se tornar ideias incríveis. E se você gosta de vídeos assim, com materiais reciclados, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, que sempre tem vídeos novos. Vamos então para o nosso passo a passo. E para começar esse projeto, separei aqui essa garrafinha de vidro. Ela já está lavada, higienizada, vamos só retirar o rótulo. Eu estou retirando aqui com vocês, para vocês verem como que é fácil retirar. Esse rótulo aqui não é de papel, é de plástico, então já facilita muito na hora de retirar. Ficou aqui algumas sobrinhas de cola, mas não tem problema. Depois é só passar um tira-grude que sai tudinho. Vou usar uma tinta PVA na cor branca, uma tinta chalk paint ou uma tinta pinta tudo, que também serve. Essas novas tintas que o pessoal está usando, que não precisa de primer. Então, é só passar duas camadas dessa tinta. Estou usando um pincel com as cerdas bem macias. E aqui nós vamos pintar somente a parte da frente da garrafa. Não vou pintá-la por completo. E depois vocês vão entender o porquê. Peguei aqui a imagem de um gatinho lá no Google Imagens, passei para o papel contact e agora eu destaquei para colar aqui na minha garrafa. Por que eu fiz isso? Aqui eu preciso ter um fundo, pois eu vou fazer uma decoração vazada. Então, por isso que eu preciso desse gatinho aqui colado na minha garrafa. Poderia também pintar, mas pintar é mais difícil. Assim, a pintura já sai certinho. Então, é uma dica aqui para você que tem dificuldade de fazer pintura. Faz assim com o molde, que fica bem mais fácil. Agora nós vamos passar uma outra tinta também, pintar tudo na cor azul turquesa. E, gente, é só ir passando por cima aqui do gatinho. Não tem problema que o contact depois de seco é só destacar. Vocês vão ver que trabalho incrível que vai ficar essa ideia. E aqui nós vamos fazer uma pintura vazada, por isso que eu não passei a tinta branca por toda a garrafa. Porém, a tinta verde nós temos que pintar por completo a garrafa. E eu vou dar duas de mãos e vai ficar assim desse jeito, com alta cobertura. Agora é só retirar o gatinho que nós colamos no início do vídeo aqui. E, gente, pode observar como essa garrafa tem algumas curvinhas, ficam algumas imperfeições aqui na parte de baixo. Mas não tem problema. Com o auxílio de um palitinho e a própria tinta branca que eu pintei, eu vou pintando aqui bem delicadamente, devagarzinho, e vai fazendo aqui a cobertura dessa parte onde ultrapassou a tinta verde. Verde no azul, né? E pronto. Aqui já está pronta a minha peça. Veja que eu consegui corrigir aqui as imperfeições e pronto. Na parte de cima, eu também vou usar um pedacinho de papel contact, que eu quero fazer a limitação aqui da onde eu vou pintar. Então, nós vamos usar aqui o pincel com uma tinta rosa também, uma tinta PVA chalk paint. E aqui é só ir passando devagarzinho. Escolhi aqui essa cor, que eu acho que vai super combinar com os detalhes que eu vou fazer. Secado aqui, nós vamos retirar o papel contact e a pintura ficou certinho. E agora, gente, com o auxílio de um palitinho, de um palitinho, não, de um pincel bem fininho, eu vou usar a pontinha desse pincel para fazer as bolinhas aqui na minha garrafa. Vou iniciar fazendo bolinhas brancas, mas eu quero fazer aqui um combinado de branco, azul e rosa. Então, aqui eu fiz as bolinhas brancas e daí é só fazer as bolinhas rosas agora. E como esse pincel, ele tem a pontinha mais grossa, então, gente, fica bem lindo aqui essas bolinhas na garrafa. E fica um trabalho feito aqui como se fosse um poá. Por toda a extensão da garrafa, eu vou fazer essas bolinhas. E olha só que delicadeza que ficou esse projeto. Não ficou muito fofo? E aqui, esse desenho de gatinho, você pode fazer de diversos outros desenhos, né? De ursinho, de estrela, de coração. Depende aí do seu gosto. Vou colocar um lacinho aqui no pescoço do gatinho, só para dar um detalhe. Essa parte também é opcional. E olha só que lindo que ficou. Se você gostou desse projeto, quer ver mais ideias com garrafa de vidro, não se esqueça de deixar o seu like e de comentar aqui nos comentários, que eu tenho certeza aí que eu vou trazer mais ideias com garrafa de vidro. Mas eu quero saber a sua opinião, se você gostou desse trabalho e se quer mais ideias, que com certeza eu vou trazer mais projetos. E agora, nós vamos para a nossa próxima ideia. Essa garrafa aqui é igual à primeira, a garrafa que eu fiz do primeiro vídeo. Então, já retirei o rótulo, já lavei, higienizei. Separei aqui esse guardanapo lindo de Natal, pois nós vamos fazer uma ideia natalina. Vocês andam me pedindo bastante, então estou trazendo vários projetos aí de ideias de Natal. E aqui, gente, eu vou recortar esse guardanapo, delimitando aqui somente o Papai Noel. Sempre recebo dúvidas aonde eu compro esses guardanapos, geralmente em lojas de matéria para artesanato. Na internet também tem muita loja que vende esse tipo de guardanapo. E aí, você pode comprar. Esse aqui eu paguei bem baratinho. Recortei ele aqui, gente, no formato que eu queria, né? Que é só o Papai Noel. E nós vamos fazer uma técnica diferente hoje. Eu não vou retirar as películas e nós vamos usar um verniz aqui na parte de cima do desenho. E essa técnica eu vou fazer por quê? Porque eu quero que a imagem do Papai Noel fique bem destacada na garrafa. Então, primeiramente, a gente vai passar o verniz. Eu vou passar por toda a extensão aqui do Papai Noel, deixando ele impermeável. Feita aqui essa parte do Papai Noel, já impermeabilizada a parte da frente, na parte de trás nós vamos usar uma tinta branca para dar fundo a essa imagem. Porque vocês observaram, conforme a gente pinta aqui o Papai Noel, ele perde a cor dele. Então, por isso que tem que fazer esse detalhe de impermeabilizar a parte da frente e a parte de trás a gente consegue pintar sem desmanchar esse guardanapo. E aqui já está pronto, olha só como ficou. E agora, gente, nós vamos usar uma cola branca para colar essa imagem do Papai Noel lá na garrafa. Então, nós vamos passar a cola branca por toda a extensão aqui do meu Papai Noel. E essa cola branca é aquela cola branca extra forte, própria para artesanato, né? Cola branca extra forte. Então, se você for comprar, vale muito a pena o investimento, pois os trabalhos ficam bem acabados e resistentes. Não se descola depois. E feita aqui essa parte, nós vamos colar agora o Papai Noel na nossa garrafa. Lembre-se de passar uma quantidade de cola generosa para fixar bem o seu trabalho. Na hora da colagem, nós vamos ir apertando com as mãos, delicadamente, para o trabalho já ir fixando na garrafa. E aqui, gente, não tem segredo. Estou fazendo todo o passo a passo com vocês, para vocês verem como é fácil, para vocês não deixarem de fazer, hein? Tem que fazer aí na casa de vocês. Aqui eu já colei e agora nós vamos fazer o acabamento aqui desse trabalho. Aqui na parte de baixo da garrafa, eu vou passar uma tinta verde, bem abaixo aqui do sapatinho do Papai Noel. Essa parte do trabalho eu poderia até ter feito antes de colar o guardanapo, mas não tem problema. Aqui dá certo também fazer assim. Vou fazer apenas uma fileirinha aqui, dessa pintura, da tinta verde. Quero fazer bem rente aqui a curvinha que tem da garrafa. Tem uma parte mais arredondada aqui, dessa parte. Então, essa parte que eu vou fazer a pintura. Feita aqui essa parte de baixo, agora nós vamos fazer a pintura da parte de cima. Lembrando que nas duas pinturas eu fiz usando tinta pinta tudo, que é essas tintas próprias para passar em garrafa pet, em vidro. É tinta que pode pintar qualquer superfície sem precisar do primer. É a revolução das tintas para nós, artesões, que não vai precisar usar o primer para poder fazer a pintura e os trabalhos vão ficar lindos e resistentes. E aqui vou dar duas demãos de tinta. Vai ficar assim desse jeito, olha só, com uma alta cobertura. E agora, gente, eu separei um fio dourado para fazer a decoração. Vou colar aqui na parte de cima, aonde está essa parte branca da tinta, entre a parte branca e o verde da garrafa. Nós vamos passar um pouquinho de cola e vamos ir colando esse fio dourado, que é um fio duplo, bem fininho, muito lindo, próprio, para fazer ideia de Natal. Fica muito bonito para fazer ideia de Natal com esse fiozinho. E aqui, gente, eu vou ir colando delicadamente, parte por parte, na parte de cima, se você observar, na parte do meio e na parte de baixo. E agora, usando um pinta bolinha, eu vou fazer uns detalhes aqui, como se fosse uma estrelinha. Então, vou fazer uma bolinha no meio e vou fazer aqui uns risquinhos. E essa estrelinha eu fiz por toda a volta aqui do Papai Noel e ficou assim, um trabalho muito lindo para você usar aí no Natal. Se você gostou dessa ideia e quer ver mais ideias aí com garrafa de vidro, não se esqueça de deixar o seu like e de falar aqui embaixo o que quer mais ideias com garrafa de vidro, ideias de Natal, que com certeza eu vou trazer mais projetos para vocês, pois eu tenho muitas ideias. E o melhor, eu tenho várias garrafas aqui guardadas, já pensando aí nas próximas ideias para vocês. Um super beijo!